É, não bastasse essa situação de inadimplência, a falta de grana está comprometendo também a alimentação do maranhense. Isso mesmo, está caro comer fora de casa, isso porque os valores subiram muito nos últimos meses. Seja em restaurantes à la carte ou no self-service, botar comida no prato durante a semana não está nada, nada fácil. A alta foi superior a 10%. Praticidade e diversidade de pratos. Apesar dos atrativos, comer fora de casa está cada vez mais caro. E a faca amolada para cortar o churrasco, tendo ido é no bolso dos brasileiros. Está caro, mas se for computar todos os gastos em fazer comida em casa, acredito que saia em conta. Um estudo feito pela Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador, revelou que os brasileiros desembolsam em média R$ 30,48 em uma refeição completa. Esse dado é 13% maior do que no ano passado, onde a refeição valia R$ 27,36. De acordo com a pesquisa, um trabalhador que come fora de casa, de segunda a sexta-feira, compromete cerca de 76,2% da renda com alimentação. Para a realidade de São Luís, isso representa mais de R$ 580 por mês. E sobre esse assunto, eu estou aqui com uma nutricionista, Vanila, tudo bem? É possível comer bem, gastando menos do que isso? Com certeza, com certeza, até porque vai ter vários pratos aqui e de começo a gente deve dar mais atenção às saladas, até porque as saladas, além de ser mais leve, ela vai, tipo, na hora de colocar na balança, a gente vai ver a grande diferença. Até porque o meio do prato tem que ter a salada. Então, o meio do prato é a salada e depois vai vir as proteínas e os carboidratos. Então, o que diminui tanto em preço como em alimentação saudável é justamente a salada, porque deve ter essa grande variação, três tipos de vegetais ou legumes. O PROCON também divulgou um estudo que diz que a variação da cesta básica na capital maranhense chega a 173% nos preços de itens da cesta. Por exemplo, o arroz teve uma diferença de preço de quase 16% de um estabelecimento para outro. O feijão, em alguns estabelecimentos, é vendido a R$ 5,49 o menor preço. Já o mais caro chega a R$ 7,49. Já o ovo foi o campeão no aumento de preço e chega a ser vendido a R$ 4,75 no estabelecimento mais barato. E R$ 12,99 no mais caro, uma variação de 173,47%. Ou seja, até mesmo para fazer a alimentação em casa, é preciso adotar estratégias econômicas e saudáveis. Para ter esse equilíbrio, vai ter que colocar primeiro meio prato da salada, um quarto de proteína e um quarto de carboidrato. Então, isso que vai regular e equilibrar o seu prato.